Em amor de Jesus e Lorde Lula As informações, é a nossa escola Ações, 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 ações Ações, ações, ações O que vocês estão? Abre o nome, a humilha de Deus. Abre o desejo de sua glória, a humilha de uma cruz. A gente seguiu a festa de dia. A gente seguiu. A gente seguiu. O que eu tenho? A humilha de Deus, os seus filhos de Deus. Amém. Amém. Amém.